No vídeo anterior a gente falou sobre a glomerulonefrite pós-estreptocócica. A gente falou que ela é uma doença autolimitada. Mas a gente disse também que a glomerulonefrite pós-estreptocócica e qualquer causa de síndrome nefrítica, na verdade, pode evoluir para a falência renal, pode evoluir para um quadro bem catastrófico. É o que a gente chama de glomerulonefrite rapidamente progressiva, que é o tema deste vídeo. Então, conforme a gente falou, a glomerulonefrite rapidamente progressiva seria a evolução para a falência renal de uma síndrome nefrítica, qualquer que seja a causa, levando esse paciente à necessidade de diálise. Na biópsia, a gente vai encontrar as chamadas crescentes glomerulares, que é um material que vai se depositando na cápsula renal, no espaço urinário da cápsula de Boma, e que vai formando esse material aqui, então, bem característico na microscopia óptica. E aí, se eu tiver mais do que 50% dos glomerulos analisados na biópsia, com essa aparência, com esses crescentes glomerulares, eu posso bater o martelo que eu tenho uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. E aí, como eu disse, qualquer causa de síndrome nefrítica pode evoluir para uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Mas existem algumas que a gente vai listar aqui, que são, por exemplo, quando a gente tem a deposição de anticorpos antimembrana basal, que é uma doença específica, que é a síndrome de Goodpesture, que a gente vai falar na sequência desse vídeo. E aí, a gente vai ter como achado característico, na imunofluorescência, um padrão linear. No tipo 2, a gente já vai ter a deposição de imunocomplexos. E aí é o caso, por exemplo, da glomerulonefrite pós-estreptocócica, da síndrome de Berger, que a gente vai ver no próximo vídeo, ou de uma glomerulonefrite consequência do lúpus. E a gente pode ter ainda o tipo 3, que é o chamado palce imune, onde a gente não tem depósito imune. E aí a gente está falando, por exemplo, das vasculites sistêmicas, onde a característica vai ser o ANCA positivo. E mais pra frente a gente pode falar um pouco sobre o vasculites aqui no canal. Mas então vamos falar um pouco sobre a síndrome de Goodpesture, que seria um exemplo maior de glomerulonefrite rapidamente progressiva. É uma doença que acomete principalmente homens entre 20 e 30 anos. E a gente vai ter a formação de anticorpos antimembrana basal. E a gente vai ter um ataque não só da membrana basal glomerular, mas também da membrana basal do alvéolo pulmonar. E por isso mesmo a gente fala que essa doença é um exemplo de síndrome pulmão-rim. E aí os achados que a gente vai ter é um infiltrado pulmonar hemorrágico. A gente vai ter literalmente sangue caindo dentro dos alvéolos pulmonares. E aí a gente tem esse aspecto aqui na radiografia de tórax. A gente vai ter hemoptise, que é a eliminação de sangue com a tosse. A gente vai ter febre, dispneia e a manifestação renal principal seria a hematúria. No caso da síndrome de Gutt-Pasture, não tem jeito. O diagnóstico é com biópsia renal. A biópsia renal é o padrão ouro nesse caso. E o que a gente vai achar? A gente vai achar aqueles crescentes glomerulares, que são bem característicos. Na imunofluorescência, o padrão linear. E aí em 90% dos casos a gente vai ter presença do anticorpo antimembrana basal glomerular. E em 20% dos casos a gente pode ter o P-Anca positivo. O tratamento da síndrome de Gutt-Pasture é feito através de plasmaférise, sessões de plasmaférise, que nada mais é do que troca do plasma do sangue do paciente, justamente na tentativa de eliminar esses anticorpos circulantes. Além disso, a gente vai fazer imunossupressão com ciclofosfamida, né? E vamos entrar também com a corticoterapia, que pode ser com a prednisona ou em pulsoterapia com a metilprednisolona. A resposta ao tratamento nem sempre vai ser uma resposta boa, especialmente a resposta renal. E aí esse paciente muitas vezes acaba tendo que entrar em diálise ou ser submetido a um transplante renal. E é importante a gente tratar a síndrome de Gutt-Pasture, porque se não for tratada, ela vai evoluir fatalmente para uma falência total dos rins, e sim com necessidade de diálise e de transplante. Porque as alterações, elas são irreversíveis. Então a gente já estudou uma causa de síndrome nefrítica infecciosa, né? Pós-infecciosa, no caso, uma glomerulonefrite reativa, né? Uma glomerulonefrite pós-estreptocócica. A gente estudou aqui uma causa sistêmica, né? Que é a glomerulonefrite rapidamente progressiva, né? A síndrome de Gutt-Pasture. E falta a gente estudar uma importante causa, na verdade, a principal glomerulopatia primária, né? A principal doença cuja fisiopatologia está lá no rim, né? Que é a doença de Berger, que a gente vai ver no próximo vídeo, que é o nosso último vídeo sobre síndrome nefrítica, antes da gente entrar na síndrome nefrótica. E esse vídeo tá no ar, já já! E esse vídeo tá no ar, já já!